A ICASA é uma indústria consolidada, que sempre faz questão de eventos que estimulam a divulgação dos produtos e proporciona a conquista de novos mercados. E neste ano não foi diferente. A indústria buscou uma nova proposta de trabalho. Entre os dias 3 e 6 de março, a ICASA apresentou seus produtos na Expo Revestir, o maior evento de soluções e acabamentos da América Latina. O estande recebeu milhares de visitantes com expectativas de bons negócios. Esta foi a primeira vez que a ICASA participou da Expo Revestir. A feira reuniu 235 empresas, em uma área de 40 mil metros quadrados. O número de visitantes durante o evento passou de 60 mil pessoas. Para a ICASA é muito importante participar em feira, principalmente essa que ela participou na Revestir, para mostrar os produtos, os lançamentos, e estar presente junto com os outros fornecedores. Essa feira está na 13ª edição e ela é promovida pela ANFACER, que é a Associação Nacional dos Fabricantes Cerâmicos para Revestimento, Louças Sanitárias e Congêneres. E ela é tão importante para o segmento de revestimento e acabamento, que ela é chamada Fashion Week da Construção no Brasil. É uma feira direcionada para os profissionais. Tanto é importante que ela, paralelo à feira, é feito o Fórum Internacional de Arquitetura e Construção. E é um fórum importantíssimo nessa área, porque leva muitos estudantes e profissionais mais renomados em arquitetura, designer e decoração para esses fóruns, para esse fórum que traz renomados profissionais nível internacional. Além da ICASA, a Expo Revestir reuniu grandes produtores de soluções em acabamentos do Brasil, expositores estrangeiros, vindos da Itália, Colômbia, Coreia, Emirados Árabes, Japão, República Tcheca, Espanha, Argentina, Portugal, Suíça, Alemanha e Israel. Para os responsáveis pela empresa, o resultado foi positivo, conseguindo atender diretamente às necessidades da indústria. A empresa aproveitou a oportunidade para o lançamento de novos produtos. Quem passou pelo estande pôde conhecer as novidades. Para arquitetos, engenheiros e público em geral também. E para em casa, com os lançamentos que ela está fazendo, Conjunto Novos e Curva de Apoio, foi um momento de encontrar com os clientes, além da confraternização, mostrar os produtos que estarão no mercado a partir agora do segundo semestre. A ICASA levou um conjunto novo, muito bonito, a bacia com caixa, a bacia convencional, também duas cubas de apoio, e também mostrando que as linhas dela hoje, a Sabatini, a Etnia, a Luna, não vão ser mais expostas, vão ser canal fechado. Para o analista de comunicação da empresa, a Expo Revestir é uma feira diferenciada, que proporcionou novas experiências para a ICASA. A primeira vez que nós participamos da Revestir, nós já sentimos uma diferença no público que visita o nosso estande ali. são especificadores, engenheiros, arquitetos. Em outras feiras, como nós já participamos da Feicom, por exemplo, nós recebíamos a maioria dos lojistas e pessoas consumidoras, consumidores finais. Já nessa feira, são mais assim, pessoas além dos lojistas, foram muito arquitetos, muitas construtoras nos procuraram. Então, vai abrir mais canal para negociação durante esse ano, eu acredito. A ICASA está entre as três maiores empresas do seu segmento, e busca contínuo crescimento. Segundo Luiz Roberto, a aceitação dos lançamentos da indústria durante a feira foi bem satisfatória. A recepção dos nossos clientes até nos surpreendeu. Foi muito boa, tanto é que grande parte dos clientes já queriam cadastrar, já queriam comprar. Mas, no segundo semestre, já estaremos fornecendo a nível Brasil todos esses produtos.